Vamos lá? Prazer, meu nome é Alexandre Caldeira, sou diretor de produtos. Tudo bem? Tudo bom. E esse é o novo Moto G, telefone com uma tela de 5 polegadas, com resolução HD, 720p, né? E nesse cara você pode ver que nós temos agora dois speakers frontais também, né? E não perdemos a característica do Moto G que nós lançamos o ano passado, né? Que é o design curvo, o traseiro, né? O que faz com que o telefone seja extremamente confortável ao segurar, ao pegá-lo, né? Certo. E além disso, também não perdemos outras características também no software, né? Quando tivemos as aplicações que são as novidades da Motorola, as experiências da Motorola, que é o Motorola Assist, esse cara aqui, o Motorola Alerta que foi lançado posteriormente no G e agora tem esse cara aqui também, né? E diversas outras coisas. Esse modelo aqui é o modelo 16GB, com dual SIM e televisão digital. É o mais completo, esse? Esse é o mais completo. Isso. E aí ele vem nessa versão que é a cor azul e também vem na versão na cor preta. Tá, vou tirar o pozinho da madeira aqui. Esse é o novo Moto G. Além disso, o que ele traz a diferença do Moto G original é o cartão de memória, melhoramos a câmera também, tanto traseira quanto dianteira. Tem a câmera traseira aqui, 8 megapixels e a câmera dianteira com 2 megapixels. E também suporte para SD card, para você consumir vídeos offline, né? Fotos, vídeos, músicas, o que você quiser. Jóia. Obrigado, gente. E também tá com inovação.